Legal, e falando de mães, o dia é considerado o Natal do primeiro semestre para os comerciantes. Tem elogista até que fez contratações extras para esta semana. A notícia manda para o ar. Faltando menos de uma semana para o Dia das Mães, Dona Nilza corre contra o tempo para deixar prontos laços que irão enfeitar os arranjos de flores. Ela e a Nora Silvânia são donas dessa floricultura no Éden em Sorocaba e esperam um aumento de 10% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. A gente passa de um quadro de quatro funcionários para 12, para termos essa estrutura para receber bem os nossos clientes nessa data. Para atender a demanda e a exigência dos clientes, o estoque da floricultura foi reforçado. Não falta opção para quem deseja surpreender no Dia das Mães. Uma violeta, um solitário, uma orquídea, mas também temos cestas de café da manhã, cestas de chocolate. Então temos várias opções para atender todo o público. Além de flores, roupas e acessórios podem ser também ótimos presentes. O gerente desta loja aposta alto no movimento nos próximos dias. Tanto é que já contratou mais dois vendedores temporários. Para isso a gente está promovendo várias ações com o shopping, para fortalecer cada vez mais a marca, para que os clientes conheçam tanto o shopping como a identidade da marca. Se a grana está curta e está sem ideia do que comprar, que tal presentear a mãe com um vale-serviço? Afinal, que mulher não gosta de cuidar da aparência? Que ela possa vir fazer um trabalho conosco, fazer as suas unhas, escolher até as cores, o tipo de serviço que ela vai querer. E ela vai ser muito bem tratada e receber um carinho muito bom na nossa loja. Vai ser um presente bem diferente. Uma pesquisa divulgada pela Associação Comercial de Sorocaba aposta que haja um aumento de 5% nas vendas para o Dia das Mães em relação a 2017. A pesquisa revelou também que a maior parte dos sorocabanos pretende comprar algo em torno de R$ 50 a R$ 100. Esse aumento a gente atribui a uma certa estabilidade no emprego. A gente já vê que começa a haver uma leve recuperação, é leve, mais consistente, ela permanece. A gente percebe que há mais confiança nas pessoas, nas suas atitudes. Vamos dizer, vou comprar, vou investir, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gerente de marketing desse shopping está otimista em relação à data. A gente criou uma loja conceito para o Dia das Mães, onde 15 lojistas estão participando com a gente. É uma loja bem decorada, super relacionada com a nossa campanha. Mas o objetivo principal é justamente esse, é ajudar o cliente a encontrar o melhor presente para a sua mãe nesse Dia das Mães.